Pra você que adora praticar esporte, tem uma loja aqui na Vila Maria que já está há 20 anos, é Jolie Tem Esportes. E com certeza que você vai encontrar aquilo que você precisa pra praticar o esporte que você gosta. Agora eles trabalham com uma empresa que é a Plaza Alco, uma empresa espanhola, que já está há bastante tempo no mercado também. E esta empresa desenvolve equipamentos para ginástica e patinete também. Então presta atenção porque essa semana você leva o patinete que você prometeu aí para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, que custava R$ 99,00, você vai pagar R$ 69,00, mas presta atenção, ele é em aço cromado, ele tem trava de segurança, tem freio traseiro ali atrás, tem a bolsinha aqui, olha, ele vai desse jeito na bolsinha, dobrável, quer dizer, com toda a segurança necessária, você paga R$ 69,00 somente. Agora você precisa fazer um abdominalzinho, né? Comeu muito aí no final do ano, que tal esse aparelho aqui? Ele é facinho de levar também, cabe em qualquer lugar, ele custava R$ 22,00, agora sai por R$ 14,90. E além do abdominal, você pode praticar outros exercícios também. Você vai encontrar aqui na Avenida Guilherme Cote, 1203, Vila Maria, telefone 69542744, e outro telefone que está no visor para mais informações, 0800 17 52 17. Corre!